Abrei o Cristo e rei morar, O direito do céu, a dança preciosa. No céu, eu cantarei, Novos filhos, a Jesus que eu por veio. Todo o tempo se dará, Todo o tempo se ameaçará. Glória a Deus que por amor me percebeu. Glória a Deus que por amor me percebeu. Glória a Deus que por amor me percebeu.